olá tudo bem então hoje vou fazer é o moedeiro amigurumi tá e olha só vocês podem estar optando para usar como chaveiro também ok e aqui eu coloquei umas moedinhas pra vocês verem tá ela cabe bastante moedas olha só bastante mesmo tá então primeiramente eu vou falar pra vocês o material que eu vou estar utilizando para fazer ele tá bom bom aqui é o básico que eu vou estar precisando tá duas agulhas uma para costurar o botão e o outro para o arremate da peça tá se vocês quiserem vocês podem estar utilizando também é em feitinhos para colocar também se vocês quiserem ok é opcional uma tesoura e botões tá apenas um botão para colocar aqui tá bom esse e esse daqui tá é de 18 milímetros ok esse eu comprei no armarinho esse na loja da isô essa daqui eu também comprei na da isô que é de 15 milímetros é um pouquinho menor tá aí depois eu vou experimentar pra ver se vai ficar legal ou não eu vou precisar também de um marcador vou precisar também de olhinho tá esse daqui eu comprei no seria ok esse daqui é de encaixe tá e esse daqui eu comprei no da isô que esse daqui é diferente ele precisa costurar ok bom vocês podem estar escolhendo tá as linhas lã bom enfim isso vai depender muito da grossura para ficar o tamanho que você quiser tá bom então aqui eu vou falar uma coisa pra vocês sobre essa linha essa linha eu comprei exatamente para fazer o moedero mas eu não gostei porque ele ficou muito pequeno tá bom aqui por exemplo essa linha ela vai com agulha número 5 que é de 3 milímetros a número 6 que de 3.5 milímetros tá bom eu não gostei eu fiz uma amostra aqui com agulha de 4.5 milímetros ele ficou pequenininho bem pequenininho mesmo ok só pra vocês terem uma ideia então essa daqui eu já não gostei muito tá aí eu comprei essas daqui de amigurumi tá então olha só ela vai com agulha de 3.5 que a número 6 até número 7 que de 4 milímetros tá então essa daqui vai ficar um pouquinho maior do que essa ok se vocês usarem utilizarem por exemplo uma agulha um pouquinho é mais grossa do que pede né então quer dizer você vai ter que experimentar pra fazer pra ver como é que vai ficar né qual seja qualquer lan que você tiver utilizando ou linha tá bom bom essa daqui vai ficar um pouquinho menor então não vou fazer com ela então eu comprei essa daqui também ok essa daqui ela é sem por cento algodão 25 gramas tá e ela tem pouquíssimo metro só bom agulha que vai com ela é a número 7 que é de 4 milímetros até a número 8 que é essa aqui ó que é de 5 milímetros então é exatamente com essa que eu vou fazer um moedeiro então se vocês tiverem restinho de lã tá grossa que vá com agulha de 5 milímetros vocês podem estar fazendo um moedeiro mais ou menos vai ficar desse tamanho ok depois eu vou medir pra vocês tudo certinho tá bom então aqui eu vou começar com um laço mágico tá de duas voltas então aqui ó no meu dedo ok vou dar uma volta e duas voltas tá então vou introduzir a minha agulha por baixo aqui e pega uma laçadinha tá faço uma correntinha ok então aqui dentro dessa argolinha vou fazer pontos baixos então aqui vou fazer o primeiro e já vou colocar o marcador aqui tá tá bom então aqui eu vou fazer mais um ponto baixo então aqui eu já tenho dois pontos baixos aqui 3 4 4 5 6 pontos baixos ok agora aqui eu dou uma puxadinha nesse fio tá assim então esse daqui que deu uma encolhidinha eu vou puxar ele ok então aqui eu puxo ele assim desta forma tá aí eu pego esse fiozinho aqui e puxa fica bem fácil tá bom então aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho tá então aqui eu vou tirar o marcador e vou pegar aqui ó no primeiro ponto onde estava o marcador tá aqui puxa uma laçadinha aqui ele é duro no começo né tá e aqui eu faço um ponto baixíssimo aí eu dou uma puxadinha assim tá bom pra ficar bem firme então aqui eu vou fazer uma correntinha aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo vou fazer um ponto baixo então aqui como eu apertei um pouquinho então ele fica bem apertadinho ó tá vendo ok então aqui eu faço um ponto baixo e coloco aqui o meu marcador eu não esquecer onde é o primeiro ponto tá também poupar tempo pra você não ficar contando então aqui nesse mesmo lugar mais um ponto baixo aqui eu vou fazer dois pontos baixos em cada ponto tá então aqui eu já tenho um vou fazer mais um aqui no mesmo lugar ok então eu vou começar com seis pontos baixos aqui nessa carreira na segunda carreira vou ficar com 12 pontos baixos então aqui ó faço um ponto baixo e aqui no mesmo lugar mais um ponto baixo então assim eu vou até completar 12 pontos baixos no total então aqui olha só essa laçadinha aqui é do ponto que eu peguei o último e prendi aqui no primeiro com um ponto baixíssimo tá então aqui não conta essa daqui a correntinha que eu fiz e esse daqui é o ponto baixo tá bom então é no ponto baixo que eu vou pegar então aqui eu tiro meu marcador ok ok aqui eu puxo e vou pegar aqui no primeiro ponto baixo onde eu iniciei tá então olha só tá vendo essa laçadinha essa laçadinha aqui que é do último ponto tá bom aqui eu faço uma correntinha aqui no mesmo lugar vou fazer um ponto baixo e coloco meu marcador novamente ok então eu sempre vou colocar o marcador para não me perder tá bom se você quiser contar também fique à vontade tá bom tem gente que gosta de contar eu já não sou muito fã né mas se precisar a gente conta tá bom então aqui ó no mesmo lugar eu faço mais um ponto baixo agora eu vou fazer assim ó aqui tem um aumento e aqui no seguinte eu faço apenas um então vai ficar 2 1 2 1 2 1 2 1 até o final tá então aqui no seguinte eu tenho que fazer um aumento eu vou fazer dois então vou fazer dois então vou fazer aqui nesse mesmo lugar dois pontos baixos então aqui no seguinte apenas um ponto baixo então agora é só repetir no seguinte eu faço dois três e aqui no seguinte eu faço apenas um e vou seguir fazendo assim até o final tá bom então aqui faço um tá Então, aqui, ó, eu terminei com um ponto baixo, tá? Então, dá certinho. Fica 2, 1, 2, 1, 2, 1, tá? Aqui, ó, 2, 1 e vou terminar aqui, ok? Então, como eu comecei com dois, fica certinho, tá? Então, aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo, ok? Assim. E dou uma puxadinha, sempre uma puxadinha, tá? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, essa linha aqui é bem dura, né? Eu faço um ponto baixo e coloco meu marcador. Eu não posso esquecer do meu marcador, tá? Ok? Então, aqui, ó, nesse mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, aqui eu começo com dois, tá vendo? No mesmo lugar. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo, tá? Aqui no seguinte, dois pontos baixos, no mesmo lugar. Aqui no seguinte, dois pontos baixos, então, essa carreira vai ficar assim. Dois no mesmo lugar, um sozinho, um sozinho, dois no mesmo lugar, um sozinho, um sozinho, dois no mesmo lugar, um sozinho, um sozinho, e assim até o final. Então, aqui eu cheguei no final, eu tiro aqui o marcador, tá? Vou pegar aqui no primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, ok? Uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, um ponto baixo. Aí eu coloco aqui o meu marcador novamente, tá bom? Então, aqui, no mesmo lugar, um ponto baixo, tá? Então, aqui eu vou seguir fazendo. No seguinte, um, no seguinte, dois, no seguinte, três. Aqui no seguinte, um aumento de dois pontos baixos, no mesmo lugar, tá? Então, aqui, um ponto baixo, um ponto baixo, no seguinte, no seguinte, mais um, e aqui no seguinte, mais um ponto baixo, ok? Então, aqui no seguinte, um aumento, um, e dois, tá? Só que aqui, eu vou deixar assim, ó, sem terminar. Porque agora eu vou pegar o outro fio, ok? E vou arrematar aqui, tá? Eu puxo a linha amarela e vou caminhar com a linha amarela também, tá? Aqui. Então, aqui no seguinte, um ponto baixo, ok? Aqui no seguinte, um ponto baixo, E aqui no seguinte, um ponto baixo. Aproveito o arrematar aqui, e vou, né? Caminhando com a linha amarela aqui também, ok? Então, aqui no seguinte, eu faço dois pontos baixos, no mesmo lugar, tá? Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. Aqui. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, já fiz três vezes, tá? Então, aqui eu aumento, mais três. Aqui no seguinte, um aumento. Um. E no mesmo lugar, mais um ponto baixo, ok? Então, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, eu puxo aqui uma laçadinha, e vou trocar o fio novamente com o amarelo. Tá? Ficando assim, ó. Ok? Então, aqui no seguinte, um aumento. Um ponto... Ai, desculpa, peguei a linha errada. Aqui, ó. Vou trabalhar agora com o fio amarelo, tá? Então, aqui um ponto baixo, no mesmo lugar, mais um ponto baixo. Então, aqui eu já fiz um aumento. Então, aqui, ó. No seguinte, um ponto baixo. No seguinte, um ponto baixo. E aqui no último ponto, um ponto baixo. Ok? Aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui no último ponto, ok? Puxo meu fio e corto. E aqui no último ponto, um ponto baixo. E aqui no último 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 ponto baixo.